Nos confins dos majestosos Himalaias havia uma floresta encantada chamada Imavanta. Essa terra mágica era o lar de seres extraordinários, dentre os quais se destacavam as Kinares, criaturas encantadoras que eram metade mulher e metade pássaro. Manohara, a mais bela de todas, possuía penas de um dourado reluzente e olhos que brilhavam como estrelas. Sua graça era tal que seu simples voo parecia uma dança celestial. Um dia, enquanto Manohara voava livremente pelos céus de Imavanta, um caçador atraído por sua beleza inigualável armou uma cilada e a capturou. Orgulhoso de seu feito, o caçador levou-a ao reino de Panchala, onde reinava o jovem e valente príncipe Sudhana. Ao ver Manohara, Sudhana foi imediatamente cativado por sua beleza. Porém, ao notar a tristeza nos olhos de Manohara, Sudhana ordenou que ela fosse libertada, como um gesto de compaixão. No entanto, Manohara, tocada pela bondade do príncipe, decidiu ficar. Com o passar dos dias, Manohara e Sudhana passaram a se conhecer melhor. O príncipe, com sua coragem e nobreza, e Akinari, com sua sabedoria e graciosidade. Encontraram um no outro um amor profundo e verdadeiro. Eles se casaram e, por um tempo, viveram uma felicidade sem igual. Porém, no coração de Manohara, a saudade de sua terra natal e de sua família sempre persistia. A paz do reino foi abalada quando uma grave ameaça externa surgiu. Sudhana teve que partir para defender seu povo em uma terrível guerra contra um reino inimigo, deixando Manohara no palácio. Durante sua ausência, cortesãos invejosos, descontentes com a presença de Manohara, tramaram contra ela. Acusaram-na falsamente de ser uma espiã e, temendo por sua vida, Manohara fugiu. Antes de partir, ela deixou um anel e uma carta, na qual descrevia o caminho de volta a Imavanta, na esperança de que Sudhana um dia a encontrasse. Ao retornar e descobrir a trama, Sudhana ficou devastado, mas a esperança reacendeu ao encontrar o anel e a carta deixados por Manohara. Determinado a encontrá-la, ele partiu em uma jornada épica. A jornada de Sudhana para encontrar Manohara foi repleta de desafios que testaram sua coragem, determinação e amor. Cada obstáculo serviu como uma prova de seu compromisso e da pureza de seus sentimentos. Após deixar o reino de Panchala, Sudhana teve que atravessar um vasto deserto, onde o sol escaldante e a falta de água faziam cada passo ser uma batalha contra a exaustão. Noites geladas contrastavam com os dias abrasadores. Mas o príncipe seguia em frente, guiado pelo brilho do anel deixado por Manohara, que parecia brilhar ainda mais forte sob a luz das estrelas. Ao sair do deserto, Sudhana encontrou uma densa floresta que parecia viva. Árvores sussurravam segredos antigos e sombras dançavam ao seu redor, confundindo seu caminho. Criaturas mágicas e ilusões o testavam a cada momento. Ele precisou confiar em sua intuição e em fragmentos das pistas deixadas por Manohara, resistindo às tentações e ilusões que tentavam desviá-lo do seu caminho. Mais adiante, Sudhana chegou aos pés de uma montanha imponente, cujos picos eram perpetuamente cobertos por neve e açoitados por ventos gélidos. A escalada era perigosa, com avalanches e precipícios traiçoeiros. Cada passo era uma luta contra o frio e a exaustão. No entanto, lembranças de Manohara e a esperança de reencontrá-la lhe deram a força necessária para continuar subindo, mesmo quando o ar rarefeito dificultava a respiração. Ao descer da montanha, Sudhana encontrou um rio largo e turbulento, conhecido como o Rio das Almas Perdidas. As águas eram traiçoeiras e diziam-se habitadas por espíritos que tentavam arrastar os viajantes para suas profundezas. Sudhana precisou construir uma balsa rudimentar e atravessar o rio enquanto os espíritos tentavam dissuadi-lo com visões de medo e desespero. Sua fé no amor por Manohara foi sua âncora, permitindo-lhe atravessar o rio ileso. Após atravessar o rio das almas perdidas, Sudhana chegou a um desfiladeiro estreito e sombrio, ladeado por penhascos íngremes. Enquanto avançava, sentiu uma presença avassaladora e percebeu que não estava sozinho. De repente, da sombra surgiu Yaksha, um ogro de aparência imponente, com olhos brilhantes como fogo e uma voz trovejante. Quem ousa invadir meu território? Rugiu Yaksha, brandindo como uma clava gigantesca adornada com runas antigas. Sabendo que não poderia recuar, Sudhana se armou com sua espada e escudo. Assumindo uma postura defensiva, Sudhana logo percebeu que a força bruta não seria suficiente para derrotar Yaksha. Ele começou a usar o terreno a seu favor, atraindo Yaksha para áreas onde o gigante se movia com mais dificuldade. Aproveitando sua velocidade e habilidade, Sudhana desferiu golpes precisos, mirando os pontos vulneráveis de Yaksha. O combate foi longo e extenuante, testando os limites físicos e mentais de Sudhana. Em um momento crítico, Yaksha levantou sua clava para um golpe final. Mas Sudhana, com um movimento rápido e decisivo, desarmou o gigante e apontou sua espada para o coração do adversário. Yaksha, reconhecendo a bravura e a habilidade do príncipe, rendeu-se e falou Vejo que seu coração é puro e seu amor é verdadeiro. Você é digno de passar. Após muitas provações, Sudhana finalmente alcançou a mágica floresta de Rimavanta. No entanto, antes de ser permitido entrar, ele teve que provar sua sinceridade e amor aos seres guardiões da floresta. Com coragem e verdade, Sudhana contou sua história e os desafios que superou por amor a Manohara. Comovidos por sua devoção, os guardiões permitiram-lhe a passagem. No coração da floresta, Sudhana encontrou Manohara. O reencontro foi emocionante. Uma celebração do amor que nem a distância nem as adversidades puderam destruir. Manohara, ao ver a determinação e o amor de Sudhana, soube que ele era digno de seu amor eterno. Sudhana e Manohara retornaram ao reino de Panchala, onde a verdade foi revelada e a justiça restaurada. O amor deles, forjado nas provações, se tornou uma lenda, inspirando gerações com sua história de sacrifício, virtude e perseverança. Perseverança